Você falou que a natação poderia ser só um tiro de cada vez, um cara de cada vez. Isso é muito louco. Eu nunca tinha ouvido isso. E é uma verdade. Porque quando você disputa com outro cara, você, mesmo inconscientemente, às vezes, você sabe que tem um cara voando aqui do teu lado e que você precisa vencer ele. Mas quando você nada sozinho, você, às vezes, pode conseguir um índice maior, eu penso. Ora, vamos lá por partes, então, Ceará. Eu acho que, na questão da primeira parte, sobre a gente colocar a natação lado a lado, ou, vamos dizer assim, um desafio de velocidade, você vai favorecer uma pessoa em uma situação e outra pessoa em outra situação. Tem gente que cresce com a competição, tem gente que cresce com aquele cenário de um olhar para o outro de cara feia, e tem gente que cresce numa coisa mais tranquila, quando o desafio é interno, de olhar para a piscina ali e falar, pô, eu só tenho que atravessar até o outro lado, eu não tenho que ganhar de ninguém, eu só tenho que fazer minha melhor prova. Então, você tem os dois cenários aí. No fundo, na essência de tudo o que a gente busca na natação, é nadar o mais rápido possível. E aí, com a competição ali do jeito que a gente tem, a gente acaba tendo um combo, que é você nadar o mais rápido possível, tendo um alto controle mental do cenário que se apresenta ali. Então, eu acho muito mais excitante dessa forma, é muito mais empolgante você assistir um contra o outro ali, e fica muito claro ali, até na apresentação antes de nadar, aquele sorrisão amarelo de quem está nervoso, aquela cara mais agressiva de quem está confiante, está pronto para fazer alguma coisa. Então, para nós, como espectadores, é infinitamente mais legal. Vou te falar, existem coisas no esporte, e como a gente vive de forma muito intensa, elas acompanham a gente diariamente, não vou nem falar para você que tem coisa que eu me lembro, que eu vou te falar, raramente eu não passo um dia que eu não lembro de alguma coisa, nesse sentido, nessas coisas mais profundas. Então, assim, Pequim, eu vou te falar, o 50 Livre é a prova mais importante da minha carreira, é o título mais importante que qualquer atleta pode ganhar, mas, cara, eu vou te falar, não é o momento mais orgulhoso que eu tenho de mim na minha carreira, não é a prova que eu mais gosto. Então, é assim, graças a Deus eu tenho ela ali para realmente abrilhantar a carreira, mas, se eu fosse colocar num ranking aí, empatado em primeiro lugar, está o 100 Livre de Pequim, que foi dois dias antes dessa medalha, e está o 50 Livre de Barcelona em 2013, porque eu senti que ali eu realmente consegui colocar em prática o que, assim, eu estava num momento ruim, e eu tive forças para sair daquele momento e colocar em prática o que eu sabia fazer. Então, olha, é a realização de um sonho, né, você conquistar títulos desse jeito, desse tamanho, e, cara, é uma alegria muito grande, eu não consigo nem descrever assim, é muito maior do que a gente imagina, né, mas, de verdade, olhando para trás, né, hoje a gente está falando de alguns títulos aqui, mas, cara, eu competi na minha vida infinitas vezes. A gente fez as contas aqui, eu competi mais de 4.200 provas na minha carreira. Cara, 4.200 provas, e vocês me chamaram para fazer essa entrevista por causa de 22. Então, é aquela porcentagem com conversão de sucesso complicada de vender, né, eu falava para o cara, acredita que você pode, eu converti 0,2% e estou aqui. Mas é o 0,2% que a gente valoriza, né, a nossa sociedade, ela valoriza o extraordinário, né. Então, tem hora que, pô, tem gente que nem me conhecia, que nem me conhece, mas que ainda vê a prova ainda hoje, né, eu coloco, às vezes, numa palestra, e você vê gente se emocionando, e eu falo, é por quê? Porque a gente valoriza o extraordinário, né, as 4.199 provas que tem antes disso aí, cara, foi a construção para chegar nisso. Então, eu tenho essa sensação, eu gosto de lembrar de Pequim e dos títulos que eu tenho como uma maneira de mostrar para o esportista brasileiro que é possível, né, o preço é alto, é muito alto, é muito alto. Eu não vou falar para vocês, o sacrifício que eu fiz, e eu até hoje, olha, uma das coisas que eu penso até hoje, é tudo que eu desisti na minha adolescência, né, tudo que eu deixei de fazer na fase de faculdade, que está todo mundo indo para a balada, curtindo e adoidado, cara, aí eu passava 4, 5 meses do ano sem nem pensar em balada, não estou falando assim, ah, eu quero, não, era inviável pensar metade do ano, eu não pensaria, e não era possibilidade, sabe, né, e eu olho hoje e falo, pô, eu nunca mais vou ter os 25 anos para fazer umas, essas despirocadas que a galera faz aí. Então, é o preço do negócio, mas ao mesmo tempo, assim, tudo que você visualizou, tudo que você sonhou, você fala, virou vida real, mas o fato, assim, o cara olhar para um tempo é muito raro isso, o cara fazer uma prova, olhar e falar, meu Deus, eu não sei de onde saiu isso aí, são momentos raríssimos no esporte, então a gente sonhou com aquele resultado há muito tempo. E aí E aí E aí E aí